A Semana da Leitura A Semana da Leitura A Semana da Leitura A Semana da Leitura O Vereador da Educação incentivou os alunos a trabalhar com o intuito de vir a ingressar no mercado laboral. Cada um destes 16 jovens vai realizar um estágio curricular com duração de 210 horas em que vai poder colocar em prática grande parte dos conhecimentos adquiridos no respectivo curso efetuado no agrupamento escolar de Vila Pouca da Guiar. O Sport Club de Vila Pouca da Guiar celebrou os 50 anos de existência com um jantar convívio a 2 de março que juntou muitas pessoas entre dirigentes, antigos e atuais jogadores e amigos do clube aguiarense. Nesse dia evocaram-se antigos acontecimentos do Sport Club de Vila Pouca da Guiar. Em 2012 as receitas das termas de chaves caíram 14%. As termas de chaves receberam 5 mil pessoas e faturaram 1 milhão de euros em 2012, menos 14% do que no ano anterior. A redução de receitas refletiu-se na contratação de pessoas para a época sazonal, menos 100 mil euros foram gastos em funcionários, mas ainda assim as termas deram emprego a 100 pessoas, mais os 25 postos de trabalho fixos. A Piscina Municipal de Mirandela acolheu o Campeonato Regional de Natação. Nos dias 2 e 3 de março a Piscina Municipal de Mirandela acolheu o Torneio Regional de Cadetes da Associação Regional de Natação do Nordeste. A competição contou com a presença de 165 atletas em representação de 10 clubes. Entre os dias 22 e 23 de março, decorre em Valpasso a 15ª edição da Feira do Folar. Do azeite ao vinho, passando pelo bolo podre, mel, compotas ou azeitonas e claro está o tradicional folar, nada irá faltar durante o certame que conta este ano a 15ª edição. E onde, para além da boa gastronomia, não vai faltar a tradicional animação. Confira agora os títulos da imprensa regional. No Jornal Mensal Mais Regiões, destaque para a entrevista a Fernando Campos, presidente da Câmara Municipal de Boticas. Com as obras paradas, partidos pedem ao governo a conclusão do túnel do Marão. A Feira do Fumeiro de São Brás e o certame Sabores de Chaves, em destaque na edição de fevereiro, no Jornal Mais Regiões. Com as obras a arrancarem a 18 de fevereiro, o Museu das Termas de Chaves estará concluído dentro de um ano. O Pedras Salgadas Eco Resort está entre os melhores edifícios de 2012. No Desporto, destaque para a entrevista a João Pinto, treinador do grupo desportivo de Chaves. No Semanal Mensageiro de Bragança, destaque para as instituições do distrito, que foram contempladas com o apoio da Missão Sorriso, que ajuda instituições de caráter social. Em Alfândega da Fé, a loja online Rural Net vende produtos locais para todo o mundo. Em Mirandela, a Unidade Local de Saúde do Nordeste mandou retirar todo o equipamento de fisioterapia do Centro de Saúde nº 1. Na celebração dos 549 anos da cidade de Bragança, a autarquia homenageou os presidentes de freguesia numa cerimónia que encheu o Teatro Municipal de Bragança. Já o Semanal Notícias do Douro destaca os nevões que se fizeram sentir na região norte do país. O secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário inaugurou em Lamego uma mostra dedicada à física. A cidade de Vila Real recebeu distinção internacional com o Programa de Preservação da Biodiversidade. Em resenda, a autarquia compartilha a instalação de empresas no concelho, o que possibilita a criação de emprego jovem. Confira ainda os resultados desportivos das equipas do distrito. Na 2ª Divisão Nacional de Zona Norte, poucas mexidas na classificação final. O Mirandela mantém a liderança seguido dos Chaves e Ribeirão. No fim da tabela estão o Infesta e o Padruense. Na 3ª Divisão, o Vila Real ocupa a 9ª posição e aumenta o risco de descida de divisão. Na Distrital de Futebol, o Pedras Salgadas é líder com 55 pontos, seguido do Montalegre com 58 e do Mondinense com 47. No fim da tabela continua o Sabroso e o Fontelas. No Futsal e na 3ª Divisão, o Hervededo ocupa a 4ª posição com 26 pontos, a 14 do líder, o Cabo Sudense. O Carrasé de Montenegro está na 11ª posição com 16 pontos e na zona de risco de descida. No Futsal Distrital, a 3 jornadas do fim, o confronto decisivo entre o Casa do Benfica de Vila Pouca da Guiar e o Valpasso FC acabou empatado a duas bolas. As duas equipas mantêm a distância de um ponto, com vantagem para o Clube de Vila Pouca. No fim da tabela estão os amigos de Serva e o Alijo Ense. No Futsal Femenino, poucas alterações. A uma jornada do fim do campeonato, a equipa de Ogucão já é campeã distrital, seguido do AD Flaviense e do Alves Roçadas. No fim da tabela estão o Hockey Flaviense e o Penaguião. E é assim que terminamos. Já sabe que pode acompanhar a TV Regiões em tvregiões.com ou no Facebook em facebook.com barra tvregiões. Engemáguem Valpaços, o seu parceiro de excelência. Mil automóveis, uma escolha com segurança. Farmácia Pimentel, tradição e modernidade, cuidando do seu bem-estar por gerações. Intermarché de Valpaços, porque se quer qualidade, é no Intermarché. Farmácia Almeida Sousa, dedicação que prolonga a sua saúde. Cabeleireiros Calilé, visite-nos. Farmácia Nova de Valpaços, porque se faz bem, a Farmácia Nova tem.